olá galerinha beleza eu sou casco do pescador no vídeo de hoje vim trazer uma solução aí é para um probleminha chato que acontece no windows 10 é eu nunca vi isso no windows 7 aparentemente para mim nunca aconteceu no windows 7 eu faço flash em celulares eu tenho uma loja de informática e muitas vezes me deparei com casos assim pelo menos eu trabalho fazendo flash em celular é já tive esse problema da imposição de drive sabe aquele probleminha chato quando você vai instalar o drive e o drive não é assinado vamos pegar um aparelho uma réplica e você enquanto drive vai instalar o drive no windows 10 e o drive não instala você precisa assinatura digital do drive como que você faz para resolver esse problema é existem outras alternativas mas eu vou passar uma alternativa tranquila para você fácil que você vai estar executando no prompt de comando então vamos lá em pesquisar na cortana procura por cmd pode ser que você vai fazer esse power shell também vem no prompt de comando executar como administrador vai abrir o prompt de comando aqui e vou deixar disponibilizado para vocês para download ou aí mesmo abaixo do vídeo esse txt aqui que está escrito desativando em posição de drive você vai abrir ele aqui ele tem um comando de desenvolvedor que que você vai fazer você vai copiar esse comando é o bc de edit é espaço barra 7 você vai pegar esse comando vai selecionar ele vai dar um copiar nele depois que você copiou ele você pode fechar essa janelinha cola aqui é em alguns casos o cmd que lhe dá uma loqueada dá uma pirada aqui não você não consegue colar ele mas eu cliquei apenas com o botão direito em muitos casos tem que vem aqui no cantinho é superior esquerdo clicar com o botão direito editar e colar que ele vai estar colando tranquilamente isso se ele dá um bloqueado para mim às vezes acontece eu não gosto depois que você fez isso abriu o prompt de comando como administrador colou o teu comandinho aqui você dá um enter nele eu não vou dar um enter nele porque eu já fiz esse processo já desativei em posição de drive mas você pode estar fazendo tranquilo não vai danificar teu computador pode ficar tranquilo e beleza em alguns casos você vai precisar reiniciar mas primeiro tenta instalar o drive se pedir em posição de drive novamente você pega e reinicia o teu computador tranquilo isso vai funcionar para o windows 8 8.1 e para o windows 10 também já me aconteceu muitas vezes eu pegar uma réplica xing ling chinesa mais escrota que já existiu na face da terra eu fui instalar o drive achei o drive e quando fui instalar ele ele não instalava mas é uma coisa fácil e prática você de você tá tá consertando isso no teu computador e espero que eu tenha ajudado vocês se ajudei vocês aí se inscreva no canal dá um like que a gente vai trazer muito mais dicas eu trabalho no ramo de informática já faz algum tempo já faz praticamente dez anos então sempre tem uma dica ou outra aí para repassar para vocês eu também faço flashroom firmware em aparelhos e a hora que eu tiver fazendo aí eu vou trazer para vocês também mas aí quando a gente tá trabalhando aí é um pouco difícil de estar criando esses vídeos é para disponibilizar para vocês é isso aí então pessoal até mais um tchau tchau e aí e aí